Dia do Trabalhador volta a encher de pessoas as ruas de muitas capitais europeias, em protesto sobretudo contra o atual agravamento do custo de vida. As principais batalhas estão para breve, diz o presidente ucraniano, na antecipação da contra-ofensiva. Papa Francisco lança apelo de abertura no terceiro e último dia de visita à Hungria. Este primeiro de maio em França, ante desse tenso, cerca de 12 mil polícias e guardas nacionais estão mobilizados, incluindo 5 mil só em Paris, onde as autoridades prevêem 80 a 100 mil pessoas nas ruas. Poderão ser, estimados sinicatos gauleses, um milhão e meio em toda a França, para uma manifestação inédita e excepcional neste dia do trabalhador, ainda com a novidade da reforma em França no centro dos protestos. Em Portugal acontecem também várias manifestações, mas aqui o agravamento do custo de vida é um mote. Expresso em palavras de ordem, por mais salário, mais direitos, melhores pensões, promete a CGTP. Isto num dia em que entra em vigor, em Portugal, a chamada Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho. Na Grécia, os protestos em larga escala estão também de regresso e uma boa parte da capital, Atenas, está encerrada ao trânsito. Os transportes públicos foram reduzidos e as três linhas de metro foram mesmo fechadas. Em Havana, o tradicional desfile do 1º de maio, promovido pelo governo cubano, foi suspenso à última hora, devido à esquecer de combustível na ilha caribenha. Apesar de prolongada, a trégua continua a não ser respeitada e os combates no Sudão entre o exército regular e os paramilitares das forças de apoio rápido fizeram já mais de 500 mortos e dezenas de milhares de deslocados. Estima-se que cerca de 40 mil sudaneses tenham fugido para os países vizinhos. Em resposta à crise, o secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou o envio do mais alto responsável da Ação Humanitária das Nações Unidas, Martin Griffiths. Nos hospitais sudaneses, a situação é crítica face à falta de equipamento, medicamentos e pessoal médico, problemas agora exacerbados, mas que já existiam antes do conflito. As evacuações organizadas por capitais estrangeiras também continuam. Várias centenas de norte-americanos deixaram o país a bordo de um navio depois de serem transportados de autocarro, com uma escolta de drones armados de Khartoum até Porto, Sudão. Recompensar quem tem feito frente ao poderio russo. Foi o que Volodymyr Zelensky fez este domingo, ao medalhar vários guarda-fronteiriços, sem deixar de dizer que o grande combate vem aí. Os senhores guerreiros, já são mais importantes da guerra. Nós devemos desculpar nossa terra e nossos pessoas com os rossos nascos. Nós devemos construir uma grande língua nosso país, como na terra, como na terra, como na terra. Eu tenho certeza de que o heroísmo, a esperança, a desigualdade dos nossos guerreiros poderão ajudar a Ucrânia a esse caminho importante e histórico. Embora a Rússia declare avanços em Bahamut, o líder do grupo Wagner, Evgeny Pregógin, terá alertado que as suas forças não têm munições para continuar a combater. A invasão da Ucrânia, muitas vezes apelidada de celeiro do mundo, lançou o pânico no mercado de venda de cereais. Apesar de terem estabilizado, os preços continuam elevados, demasiado para os países que dependem das importações para subsistir. Apesar do norte, a Afrique subsahariana e a Asi do sul-este. Essas quatro subregions são dois-tires, voire 70% cada ano de importação mundial de blé. Se você é o Algério, o Nigéria, você tem de la man pétroliária que você permite eventualmente acheter um pouco mais caro de blé. Onde a Tunísia, o Mali ou o Soudan, para chamar de países que hoje são muito instáveis, têm dificuldade para pagar esse blé mais caro mais caro internacional. É um equilíbrio muito delicado e com pouca margem de manobra. Tudo depende da passagem segura dos barcos com cereais ucranianos no Mar Negro. Já por duas vezes o frágil acordo que garante a circulação ameaçou cair. Agora a Rússia volta a dizer que não renova o compromisso se o Ocidente não levantar sanções econômicas até 18 de maio. A União Europeia também abriu corredores rodoviários e ferroviários. Há os agricultores dos países do leste europeu que dizem que o aumento exponencial da oferta os deixa em muito maus lençóis. Uma das respostas é esta. Mas os países importadores também podem contar com a China, os Estados Unidos, o Canadá ou a Índia. A reconstrução da Ucrânia é uma tarefa para mais do que uma geração. A reabilitação de emergência já começou. É uma batalha diferente que complementa os combates na linha da frente. Ian Goldin fez parte do painel de peritos ouvidos na Conferência de Reconstrução da Ucrânia, promovida pelo G7 e pela União Europeia. Diz que a comunidade internacional podia ser mais rápida. Bom, conflito e guerra é desenvolvimento em revés. É destruir tudo. É destruir instituições. É destruir pessoas e suas mentes e suas estes, de suas estes, de suas estes, de suas estes, de suas estes. Tudo isso vai ter tempo para re-build. O mais importante é que deve ser feito por os Ukraines. E isso, eu acho, está acontecendo em uma forma que pode ser feito mais rapidamente, com mais internacional apoio, mas é certamente acontecendo. A próxima reunião internacional de doadores está marcada para Londres. A fatura da guerra sobe a cada dia que passa. Os números são muito grandes. Nós já estamos falando de 400 bilhões de euros em custos de reconstrução. E, na verdade, eu acho que os custos vão ser mais grandes. Mas é um número pequeno em relação a o que as instituições internacionais podem mobilizar. Nós temos que lembrar que os países ricos encontram mais de 20 trilhões de dólares em resposta à a pandemia da Covid-19. Governos e instituições internacionais chamados a apoiar o esforço de guerra, mas também a estabilização económica e social da Ucrânia. No terceiro e último dia de visita à Hungria, o Papa Francisco celebrou uma missa perante cerca de 50 mil pessoas. Com o Parlamento húngaro como panho de fundo, o Sun Pontificia apelou a abertura de portas, deixando bem clara a prioridade deste périplo, as migrações e o acolhimento de refugiados. Bár a sokak által várt merész kiállások és kritikák elmaradtak, Ferenc Pápa háromnapos látogatása során bebizonyította érzékenységét, azzal, hogy elsősorban szegényekkel, betegekkel, vakokkal és menekültekkel találkozott, valamint bátorságát is, azzal, hogy többször az eredeti programtól eltérve kiszállt autójából, vagy lesételt a lépcsőn a magyar hívek közé, ezzel százezrekhez hozva el az Úr igéjét. A Euronews pediu ao padre László Gáyer, da Universidade Católica, que avaliásse a forma como decorreu esta visita papal. Egy éles ellentét volt a magyar kormányi menekült politikai, illetve a pápa evangéliumi predikációja között. És hát, az az idő azért már bőven mögöttünk van. Tehát, hat-hét évvel mögöttünk van az az idő, és talán, különösen, tényleg az eukarístikus kongressus a mutatkozott meg az, hogy vannak olyan témák, vagy vannak olyan spirituális együttálás, ami most működni tud. Durante a visita, Francisco louvó o acolhimento, dado aos refugiados ucranianos. Ébíteni küzennek. Ferenc Pápa most is küzennek. Ez a néhány beszédet, ami eddig elhangzott, azt figyeljük, akkor abban már benne volt az üzenet, hogy a nacionalismos, a nemzetidentitás túlang, a businessetű küzdeljük, a nagyókot, a nagyókot, küzönösen, a nagyókot küzneljük a europényádan. Ez is az üzenet. Recorde-se que durante a crise migratória de 2015, a Hungria ergueu barreiras nas fronteiras com o chefe do Executivo a invocar a proteção da civilização cristã. Uma aliança global de cientistas e exploradores começou uma corrida contra o tempo para encontrar pelo menos 100 mil novas espécies marinhas na próxima década, antes que a sobrepesca e o aquecimento global levem populações inteiras à extinção. A iniciativa, chamada Censo Oceânico, é liderada pela Danipan Foundation e pelo Instituto de Pesquisa Marinha do Reino Unido, NICTAN. O Censo Oceânico será o maior programa da história para descobrir nova vida marinha, com dezenas de expedições através dos oceanos do planeta. Um dos objetivos é estabelecer as bases para uma parceria científica diversificada, inclusiva que abranja o mundo e crie um legado duradouro. . . .